Música Salve família RB, começando mais um vídeo aí no canal Rapaziada, pra quem não sabe o que é RB, é Rogério Vang, agora nós somos uma família RB, rapaziada Então, tá eu e o Pedro aqui, hoje só nós dois vim gravar E hoje nós vamos cumprir os desafios aí, que vocês andam comentando aí, rapaziada E nós vamos tá mandando um salve aí pra quem deixou os desafios Quem que é, Pedro? Pera aí, eu mando a orelha aqui e eu te salvo É, aí o que que acontece, é, rapaziada, eu e o Pedro, vocês pediu tanto pra criar o grupo do canal aí Pera aí Que nós criamos o segundo grupo do canal aí Então nós vamos tá deixando o link do grupo nos comentários Vocês vai aí no comentário aí e comenta, rapaziada Olha, comenta, perdão, é, e entra no grupo, pra quem quiser entrar O grupo, o segundo grupo tá disponível aí pra até setenta, duzentos e cinquenta e sete pessoas Até o total, dezessete, dezoito pessoas até o total Então vamos encher o segundo grupo aí também Vamos bater a meta nesse grupo aí de esgotar também O primeiro tá esgotado, vamos esgotar o segundo também Passa pra ver também que tipo assim, ó Se eu tiver braga, tu se inscrito, ele vai mandar lá no grupo, você mandar a foto lá no grupo Os dois grupos Vai ser tipo assim, é, vai ter dois grupos, então eu vou tá mandando uma vez num grupo Vou fazer de um grupo e depois vou tá fazendo outro grupo Porque dos dois grupos não vai dar, vai ficar muito, muito cheio Rapaziada, o que que acontece? Ontem eu não consegui finalizar o desafio porque eu não tava conseguindo travar a perna no quadro Mas hoje eu vou tá fazendo de novo, que é raspar e tirar as mãos, abrir os braços assim E se eu concluir esse desafio, eu vou tá fazendo outro, que é tentar cruzar a perna na rapada Que aí vocês também deixaram aí no comentário Então vão comentar e vão deixar bastante desafio aí pra gente tá trazendo vídeo pra vocês todo dia Que a gente vai tá lendo aí, cada desafio aí, a gente vai tá vendo aí pra gente tá trazendo um vídeo bacana pra vocês aí Então vão comentar, vão bater recorde de comentar nesse vídeo também Que a gente vai tá trazendo desafio a cada dia mais, beleza rapaziada? Então, antes de começar o vídeo aí, antes de qualquer coisa, vão se inscrever no canal Nós tá quase a 9.500 aí Então, eu e o Bede agora tem uma meta, vão bater uma meta aí de 10 mil até o final do ano Vamos finalizar o ano com 10 mil Fechou? Eu acredito em vocês, vocês que vocês é capaz, rapaziada Vão finalizar o ano com 10 mil Então, é isso aí, vão meter o like É importante deixar o like, os vídeos não tá dando muita visualização Provavelmente o YouTube não tá enviando notificação pra todo mundo Vai divulgando também, vão usar o vídeo É, vão divulgar, rede social, WhatsApp Vai continuar a gente fazendo mais vídeos E segue a gente lá no Instagram Instagram até não esquecer É muito importante nós ter vocês lá de seguidor lá Que direto a gente posta as coisas lá no Instagram Vão seguir nós lá, rapaziada Beleza? Peraí Achou isso aí? Tô tentando achar essa porra do negócio, não acha, Zé? Eu tirei o print e a tela de Dijão Aqui, ó Aqui, ó É, não, aqui, daqui Daqui, daqui Qual que é esse daí? Não, vou dar um salve pra quem manda o primeiro lado de Dijão, Zé Que piora Rapaziada, nós vai procurar aqui Nós voltamos com vocês aí, beleza? Rapaziada, a gente já achou o comentário aqui A gente vai estar dando salve pro... João Pedro João Pedro Que comentou aí Que a gente leu o comentário dele aí Então é isso aí, rapaziada A gente leu o comentário de todo mundo Pode ver que eu dou coração em todos os comentários Vão comentar aí Que seu desafio é importante Nós vai estar, né? Nós vai estar fazendo Se der, a gente faz Então os caras que comentam aí Que acham que a gente é ninja, cara Também não dá Eu vi um desafio aqui Eu vou até olhar aqui Peraí o que o pessoal acha Porque, viu, olha O pessoal acha que agora Tá no outro vídeo Ele mandou Nós mandar suicida Rapaziada, palavra suicida de novo Não tem como fazer isso Não, agora eu me explico Como é que uma pessoa faz isso Não tem como Não tem, é Vou pôr ele pra fazer Vou gravar ele aqui no canal Morou, desafio ele E eu desafio ele Tô zoando É brincadeira Tô zoando, rapaziada Então é isso aí Fica com o vídeo Se inscreva no canal O primeiro desafio aqui Vai ser do João Pedro de novo Que mandou o olheiro Vim, rapaz Tirar as duas mãos Colocar um no Kidom E rapar outro Em sequência Nossa O João Pedro de novo Salve pro João Pedro de novo É nóis Salve João Pedro de novo Fica com o vídeo, rapaziada Falou Dê like, hein É nóis O like é importante Valeu Eu não sei o que você quer Vamos ter um pouco de divertimento Até eu não falo Meu amor Se você sentir Como eu faço Agora Não diga Você está no caminho Do the other side Meu amor Você está no caminho Rapaziada, consegui cumprir aí, mas quem agradeceu, o Pedro me ajudou, me prestou a bike dele, porque eu não tava conseguindo cumprir na minha, porque a minha chapa empenou, eu não sei, se é porque a placa cortou errado, mas minha bike tava jogando de lado, aí eu falei, tive que fazer o desafio na bike do Pedro, mas tá cumprido rapaziada, deixa o like que mereceu, agora o Pedro vai pro desafio dele aí, que é cruzar a perna no suicida, beleza? Então acompanha aí, valeu. Rapaziada, como o Rogério acabou de cumprir o dele, o meu desafio aqui agora vai ser, o Winnington46 me desafiou, desafio vocês da suicida com a perna cruzada, eu tenho que estar lá agora e um salve pro Winnington Souza. Salve, Winnington46, salve. For you, for you. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Tchau 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 Tchau